Mas isso é como tudo, estás a ver? Isso é como tudo, porque tu podes dizer que vais pausar e não sei o que, mas na vida da minha mãe, na life, eu acho que nós também tiramos muito tempo a não fazer as coisas, a estagnar é o mesmo tipo, você não tem picada, por exemplo, hoje, tu tens as tuas cambas, faz as coisas que fazem, não sei o que, tens as tuas amigas, ou estás aqui, mas vai ficar cansado, amanhã não vai sair, amanhã não vai sair, não queres fazer coisa, não sei o que, assim as outras pessoas vão pensar que está estagnada, eu, por exemplo, vou já ser muito sincero, damas, não é? Eu aprendi uma coisa na minha vida, muito rápido, nós homens gostamos só ocupar mulher, que não nos pertence, estás a entender? Gostamos muito só ocupar mulher que não nos pertence, mas nós somos já, não, mas não, não é só o que tu queres, que você não aguenta, está a entender, né? E aí, 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 e aí falar sério agora. Tá aí lá fazer o quê? Tá entendendo? Oh, eu gosto. Tá aí lá fazer o quê? Se você sabe que você não vai conseguir ficar com essa dama, tá entendendo, né? Ya, é, sabe? Ya. Minha mãe, minha mãe, minha mãe, eu vou ser muito sincera, até dois. Tá entendendo, né? Até, até dois. Não, esse é mesmo, a solução é mesmo uma falta de dinheiro, minha mãe. Só pode, a solução é só uma falta de dinheiro, porque nós não temos tempo para esse tipo de coisas. Ya, para já, exatamente, exatamente. Todo mundo quer fazer dinheiro, todo mundo quer fazer outro tipo de coisa, estás a ver? Não há tempo a perder com coisas desse tempo. Mas, mano, se você sabe que aquele quiabo, tá entendendo? Não tá se ela aguentar. Tá aí lá pra quê? Ela já te falou, ela gosta de mambo-buda, você não tem mambo-buda, tá aí lá fazer que é só cão de um raio. não, é de, mas, mas, e depois, e depois ocupa a dama, chama a dama de, de canga e não sei o que, nomes e não sei o que, a damas. Eu digo, Prada, Prada, você que foi lá, ela te falou, ela te falou, não, ela te disse o que gosta, você disse, não, não tem marca, eu mesmo, eu mesmo quero ficar contigo, eu gosto muito de ti, não sei o que, mas ela te disse, Prada, ela te disse sinceramente, né, que é pá, que eu não quero, não sei o que é pá, que eu não sei o que é 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 agora vai rimando bem mal. Estou ligando à minha assistente pela Corocumbu no videogame agora, porque tem muita pessoa a ver o jogo online. Estou a jogar. Então, essa é a situação, que a gente está aqui a fazer isso. Essa é a situação, 10 pessoas, essa garganta não está tendendo o telefone. Eu vou lhe matar, Katana. Não está tendendo o telefone. Tem mulher, vocês também. Não tem problema. As pessoas não vão acabar. Tem um bot de gente que vai me dar dinheiro hoje, eu não vou sair de casa, mas é azar. O Aça. Não, o estúdio está alugado agora. Minhas aulas são as três, vou pisar as três. Eu vou pisar as três. Tenho duas privadas bastante. Hoje é dia do samba. Hoje é o nosso samba. E o que eu gosto, é como os estudantes são mesmo. Ideias, para a gente entender. É uma emergência? Call me back a second time. É uma emergência, eu estou te chamando de volta a second time. Caralho. Você está me abriando. É uma emergência, eu estou te chamando de volta a segunda vez. É uma emergência. Eu estou te chamando de volta a segunda vez. Ok. 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 Bem bem. Vou ligar. Dá só dois minutos. . Albia e Burr da... Albia e Burr da... . Put the money on, girl. We got like 15 people. I'm playing the video game. Oh, my God. I already did. Oh! I did. Yo. Yo, I woke up with the... With the stuff, man. Yeah. Yeah, I woke up with the stuff, man. Yeah. So I was like, okay, this is something else. You know what I'm saying? Yeah. Nice. Yeah. 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 Yeah, it's okay, man. Okay, okay. I'm done. Nice. 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 Não funcionam. Alguém vai descobrir o que está acontecendo! O que está acontecendo? Tomem-se. A garota de um chão acha que eles estão em um carro. Se inscreva no canal. That isn't faulty wiring! Find a hacker! People have gone far. Area clear. Moving on. They've got to be somewhere. I'm sure they're still in the area. No sign of the suspect. Let's call it in. Guys, I'm good. No sign of the suspect. O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Eu estou... O que é? O que é? O que é? O que é? a série de rir é uma série! � Eu estou aqui. Correção, você está quase lá. Os co-ordinados pontos pontos em um lugar no pão. Ah, por f***s'síquio. Vamos lá, vamos lá. How do I got on that roof? Yeah, ok. O que é que está acontecendo? O que é que eles foram? F***! Retornado em HQ. Search terminated. Oh, sim, eu tenho um assassino! Eu estou impressionada com a equipe. Eu estou impressionada com você. Eu gostaria de te dar em Londres, se você me tem. Fantástico. Bem-vindo. Bem-vindo. Eu vou te dar em Londres. Você está? É você? Sim, é meu novo cara. Eu recuo esse cara, ele é um mercador. Mea, é um mercador. Eu estou impressionada. Muito obrigado. É um bom, mas caralho! Eu gostaria que você não vai fazer a vida. Muita gente. É uma esposa. É um bom! É um bom! É um bom! Muito bom! É um bom! É um bom! É um bom! Sim, eu tenho um novo membro de equipe, galera. Sim, eu tenho um novo membro de equipe. Sim, eu tenho um membro de equipe, também. Um membro de equipe? Sim, ele é como um pôr-pôr. Sim, eu tenho um membro de equipe. Olá, pessoas, como vocês estão hoje? Muito obrigado por estar aqui, agora. Eu realmente aprecio isso, mano. Vai fazer uma grande diferença amanhã. Agora, meus amigos, eu tenho um noção Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vi a mamãe do Kizomba, então isso é coisa crítica, depende do organizador que faz entender Ok 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 Então essa coisa Não Oh, é o rico Rico suave? Não Não, esse é outro Eu nem sei Eu nem sei Eu não estou no mercado Não Não ainda está no mercado, mas eu sei Não 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 O O pessoal aqui O pessoal aqui sempre aqui Mas, acho que já tem outras 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 Como é que eu posso dizer Já tem outras Anas Parabéns Mas Anúnior Um Very Um Um Não, mas é já uma cena que já está aí há bom tempo, né? Não, é importante então, certo. Não, então... Não vai ver. Não, é pá, esma por tu tens entendido. Acho que a Rashida já ouvi. Sim, sim. Sim. Você pode fazer sua corporação espionada de lá. Não, eu vou tirar a make o fácil. Não. Não, eu vou tirar a make o fácil. Oh, já fez a pambala, já fez um negócio normal. E isso agora não é mais o que você pensa. E depois de um tempo, o mambo que eu até digo, não é que é fatela, mas eu digo que é para uma pena, é que depois, depois, já não fazem mais que zomba, estás a entender? É que depois, já não sai mais que zomba ficam a fazer outras cenas. E aí, eu sei. E aí. 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 Eu também posso representar a cultura? Está maluco ou o quê? Mais bom! E ai? Já? Já? Vocês levaram a Zimba na França? Epá! auraa! expenses Tá entendendo? Não é mesmo, mas olha, essa é a guerra, pra você entender, essa é a guerra que nós estamos a lutar, esse tempo tá horrível, pra você entender, né? Essa é a guerra, é a mesma guerra que nós estamos a lutar, esse tempo todo já, há muitos anos. Tá entendendo? É, mas é tudo! É tudo! É tudo! Agora você tá entendendo a grande, olha, eu vou já ser sincero, até não vamos muito longe. Tinha um festival aí que se chamava África Dançada, tá entendendo? Então, eu participei nesse festival, mas obviamente, nós todos participámos nesse festival e tal, fizemos a nossa cena. O Cotapete também fez parte dessa malabarice toda. Tu sabias que nos tiravam das nossas bandas, pra você entender, para ir para estes lugares, tá vendo? E não só, tirávamos das nossas bandas para ir para estes lugares, para não ganhar a competição. Aquilo já estava tudo para os brancos ganharem a competição, para darem para valorizar, o que nós estávamos a falar aqui agora. Para valorizarem mais aqui, Zamba, nos sacrificavam. O público tá no escolher nós que ganhávamos. Mas eles dizem que estão a dar outras pessoas. Isso não faz sentido. Isso nunca fez sentido. Nunca entendi isso. Mas isso veio já lá debaixo. Claro. Sim. Sim. Não sei. Incontido. Sim. Ozig. Eu tenho que fazer uma . . . Sim, mas é isso que acontece todo, olha. Sim, sim, mas eu... Mano, 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 eu bati só por causa disso, estás a entender? Eu fiquei físico por causa disso. Eu, olha, eu quase que acabava a minha carreira por causa dessa cena. Entrava, entrava, olha, eu sou peri, estás a entender, né? Eu sou mesmo peri. Quando se trata da minha raiz, da minha cultura, eu vou mesmo defender, minha mãe. Sempre. Estás a entender, né? Mas, olha, pernão. É verdade. Eu sou todo Angulano, todo Angulano nesse momento, não tinha que trabalhar. Com a popularidade da kizomba, ninguém tinha que trabalhar. É tipo o que o italiano fez com a pizza. Não, ninguém tinha que trabalhar. Tá se entendendo, né? E aí, e aí, você. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Sim, pra aprender bachata como deve ser, sim. Sim, isso é verdade. Pra aprender a dançar kizomba, tu tens de ir pra banda, não tem como. Não existe isso. Tem que ir pra Angola. Não existe isso. Sim, eu concordo. Eu acho que é o melhor que vai depois. Amém. Amém. Filha da Gordon. Vê só. Vê só. Uma coisa tão. Nem criou sala. Isso é... Onde é ae? Matriolo, vamos falar. Vamos falar. Almeida, você sempre está assistindo a sua segurança e a sua segurança? Mas já sabem. Vamos falar. Vamos falar. Todo perdido. E ae? Achei. E ae? E ae? E ae? E ae? O que é isso? Não, ele vai dar Não puxam, mas não puxam Nada Viste como Viste como, agora estão todos chateados Com o Putin Nunca Não esquece Esmaze 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 Ah Agora está entendendo Mas é como tudo Mas as nossas coisas também estão a ser roubadas Minha mãe É 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 Tá tudo, né? Obrigado. Mano, nossa, que buracão tamo a fazer por amor, tá entendendo? Sim. Sim. Não, não é que me amei só por amor. Sim, sim, sim. 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 ... ... ... ... ... O que é isso? É verdade, sim, mas... A nossa cultura, ai, 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 todo mundo... Todo mundo, mas isso é como tu, isso é já nossa. Vamos lá. Vamos lá. O angulano só fala esquece. O angulano... O angulano... Mas não fazer mesmo nada... Pô, eu até... Eu até... Fico embora só... Uau... 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 Tá bonito... Isso tá mesmo bonito. Obrigado. Não, mas é só assim que nós também podemos salvar a nossa cultura, meu irmão. Fazer entender. É. Não. Não tem como. Nós temos que fazer isso nós. Você não tem que esperar em ninguém, minha mãe. Minha mãe, eu vou já te ser sincero. Eu amo. Mas é mesmo, ninguém, ninguém pode, mas ninguém pode, ninguém podia, podia sentar. Estás a entender? Para isso, ninguém, todo mundo, todo mundo já sabe, estás a entender? Que é, pá, que é nosso, estás a ver? A cena é toda nossa. Tu já sabes que tu, que tu tens o teu país para isso, estás a ver? Já sabes que o pessoal curta. É o que, o que que eu aprendi? É, pá, minha mãe. Eu aqui é só mesmo já, aguentar a barra, está a entender, né? E aguentar a barra, fazer a cena toda, representar a minha cultura, o meu país. E estou bem, minha mãe. Estás a entender, né? Sim, por isso, olha, se eu até, olha, bebê, eu estou a ir até para a banda. Eu, em julho, estou de volta em Angola. Sabes o que é que eu estou a fazer? Estou a tomar classes de quizomba. Toma uma, não, estou a, estou a aprender. Não, estou a fazer a pedagogia, estás a entender? E aí, 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 toda, para, 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 quando eu tiver a dar aulas aqui no Canadá, né? Não diferenciar como os compatriotas estão a fazer lá em Angola. Oh, 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 minha irmã, eu estou a voltar, eu estou a voltar, estou numa, na escola, tomamos pausado, o pessoal mesmo sabe e tudo, oh, tá bom, tá bom. E aí, está tipo nada. E é pá, são os senos. Tem, tem que ir na fonte. E também as pessoas, as pessoas vão ver que até o Dr. Guizomba está a aprender a dançar guizomba em Angola, pô. Eu estou aqui a fazer o quê? Ah, acabou. E aquilo vai nos ajudar culturalmente. Porque se eu passar para a banda, pegar o meu Airbnb, ficar mesmo numa cena, naquela cena toda, tipo, com o meu povo e não sei o quê, nós estamos a fazer a nossa cena, estamos a fazer o nosso game, estás a ver, né? Mas é pá, eu estou a fazer a minha cena, estou a fazer o meu nome, é pá, a pessoa vai curtir, e a pessoa vai dizer fogo, é pá, eu até quero, quero fazer mais coisas, quero vir. E aí, e aí, e aí, exatamente, não, agora, agora, o próximo ano já temos uma, como é que eu posso dizer? O próximo ano já temos uma, uma, uma reviravolta, estás a entender? O próximo ano já temos, assim, uma, uma viagem para a banda, já, temos uma viagem para a banda, já, temos uma viagem para a Luanda, já, praticamente, já, já temos uma viagem para a Luanda, e, um, agora, o mambo é, já, já consigo, né, está lá, constantly, né?